Agora vamos mudar de assunto. Os Sem Terras desocuparam áreas de oito fazendas que foram invadidas, mas permanecem acampados na estrada de terra entre Cosmorama e Sebastiánópolis do Sul. Cerca de 16 fazendas reivindicaram reintegração de posse de áreas que foram invadidas por integrantes do movimento Sem Terra. Com isso, barracos construídos além da cerca de Visória estão sendo desmanchados. Mas como está tendo uma guerra entre a usina e o povo aqui, então a gente está passivo, quieto, não estão arrumando problema nenhum. Usina que está passando a cerca no limite, então estamos pela lei, entendeu? Vamos continuar pela lei. E de maneira pacífica, Lula? É, maneira pacífica. Criado em maio com 600 pessoas, o acampamento hoje é considerado o maior do estado de São Paulo. São cerca de 3 mil acampados distribuídos em 20 quilômetros de estrada rural. Ele é um dos maiores que teve até hoje, em dois meses e pouco, foi uma coisa que não esperava, acho que foi mesmo pelas brigas dos centenas, o cara que já morreram aqui, pode ver que levantou muito o acampamento. Está mais de 3 mil, vai dar umas 12 mil pessoas entre família aqui. O acampamento é formado por pessoas de todas as idades que afirmam que o movimento é pacífico. O sonho da terra segue atraindo gente de toda a região. A gente investiu acreditando na verdade, que isso seja uma verdade, mentir ou não pode ser. Como foi falado, aqui está sendo um dos maiores assentamentos, né, de sem terra, que já existiu. Então, a partir desse momento aí, que a gente veio para cá, na esperança de receber esse pedacinho de terra, o que vai suceder? A partir do momento que a gente ganhar esse pedacinho de terra, a gente vai plantar o que a terra poder fornecer para nós. Então, nós estamos esperançosos, né, prontos para a moda, se por acaso amanhã ou depois vir, falar não é para vir aí, para a moda, fazer um plantio, fazer cerca, fazer o que for preciso e nós estamos em pé. Apesar das reivindicações e do cumprimento da reintegração de posse, os manifestantes afirmam que já foram ameaçados para deixar a terra. Foram pessoas que se identificaram como policial e abordaram o pessoal que estava aqui próximo à gurita, fazendo ameaça, que a casa ia cair, fazendo até acusações indevidas, entendeu? E como um estava fardado de policial militar e o outro estava civil, a gente estava até acreditando, né? Mas depois nós fizemos um levantamento, anotamos a praca do veículo e o capitão esteve aqui e nós passamos para eles, eles fizeram um levantamento aí e eles estão tomando providência disso aí. Nós queremos, estamos avisando esse pessoal aí, porque aqui a gente não estamos a Deus da rasa aqui. Tem pessoas aqui, as autoridades aqui, está dando cobertura, está dando apoio para a gente. Os sem terra começaram a chegar no acampamento no início do mês de maio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí